Olá, bem-vindos ao Não Gritos, olha os vizinhos, desta vez literalmente com a presença dos vizinhos a sentir-se de uma forma enérgica, um bocado barulhenta. Vamos tentar abstrair-nos destes tão simpáticos vizinhos que estão em obras. Hoje, connosco, temos a Aldina Duarte, enfim, Aldina, obrigado por teres vindo. Obrigada, eu por convite. Estás com quantos anos de carreira? 25 ou mais? 26 já, agora com a pandemia, que foi uma interrupção de carreira, diria eu. Fadista, cantora, há sempre essa tentativa de diferenciar entre fadista e cantora. Comigo não há diferença nenhuma, eu sou o mesmo fadista. Não sei, não canto mais nada, só sei cantar isto. Olha, o Sporting foi campeão, isso motivou-te a algum tipo de reação. Não, eu sou bem-fica, tenho uma relação completamente irracional e emocional com o futebol. Se for ver a Diro como se fosse uma adepta ferranha, não percebo nada, só percebo o que é o fora de jogo, que já não é pouco. Mas o fora de jogo é talvez a lei mais complexa do jogo. Mas foi fácil de perceber, porque quando disseram que se não houvesse fora de jogo não havia jogo, aí eu acho que me concentrei para perceber e motivou-me. Mas não assisto a nada, não. Olha, e aquela trilogia que é sempre comentada do futebol, de Fátima e de Fado, isso chateia-te? Quando evocam essas ideias? Eu não sou de me chatear com a evocação de qualquer ideia. Eu gosto de que se evoque tudo. Eu é ao contrário. Tudo me dá... Pode-me dar a graça, mas gosto. Gosto das pessoas que evocam tudo e mais alguma coisa, nem que seja disparado, por tudo que me faça pensar. E essa faz-me pensar, obviamente. Até porque das três, de facto, só uma é que me liga verdadeiramente a ela. As outras não têm qualquer ligação que seja relevante. Agora, se as pessoas usarem isso como preconceito, enquanto fadista, sinto necessidade, a mesma necessidade de dizer, olha, não conheço bem a minha arte, se calhar é bom ouvir isto, conhecer aquilo. Aí sou bastante ativa na resposta e reativa até. Mas acho bem que não se ponham agora em traves ou quer que seja. Estava a pensar agora, enfim, pode ser uma comparação abusiva da minha parte, mas estava a pensar que há uma dimensão de festa no futebol, evidentemente, quando se está nos estádios, de catarse até diria. Tal como eu acho que há, apesar de tudo, há no fado também. Há. Pode haver uma transposição abusiva da minha parte, quase do estádio para a casa de fados, nessa dimensão da catarse. E mais do que isso, também da conexão com os outros, tu, ao longo da tua carreira, tens falado muito dessa ideia de que, para ti, é-te imprescindível a casa de fados. Mais do que muitas vezes do que o espetáculo ao vivo, numa sala, por exemplo, é na casa de fados que tu te sentes completa de alma a fome. Isto faz sentido. É assim, a pandemia mudou-me muita coisa na minha vida. Entre elas está a relação com a casa de fados. Eu, por exemplo, há um ano que não vou a uma casa de fados. Isto significa que o meu cotidiano foi todo estraçalhado. Ou seja, eu estava habituada de terça a sábado, ter o meu horário de jantar, tinha um verdadeiro ritual associado à minha atividade. Ora, no início foi terrível. Devo dizer que foi bastante deprimente, foi muito aflitivo. Chegou ali uma altura que duvidava onde é que estaria a minha voz. E qual era o sentido dos dias, também. Porque uma grande parte do sentido da minha vida é cantar. Eu sou daquelas pessoas que fez essa escolha, dedicar a vida à sua profissão. Porque, de facto, me realiza, porque é ali que quero estar e viver. O que aconteceu foi que o facto de parar um ano, o facto de, neste momento, não me imaginar fechada, em sítios sem janelas, em sítios escuros, com gente, sem máscara, eu ainda não ultrapassei isso. Sendo que tenho inúmeros projetos que arrancaram agora de trabalho, e o meu meio está, de facto, a passar um mau momento, o meio do facto, eu decidi, até ao final do ano, parar com a casa de fatos, por duas razões. Porque não sei se vou assegurar os poucos dias que... Porque agora os dias estão distribuídos por várias pessoas, porque são só três dias por semana. Não sabia se iria assegurar e não há susto, tendo outras possibilidades de sobrevivência, estar a ocupar o lugar de outra pessoa. Pronto. E isso foi mais forte. Para o fato que eu desenvolvi ao longo destes 25 anos, a casa de fatos é determinante. Depois, tudo o resto é uma consequência, o estúdio e o concerto. O que é também facto, neste momento, é que pelo facto de ter parado forçada, de uma forma forçada, mas parei, também conheci outra realidade. Eu estou a gravar um disto neste momento e a minha voz nunca esteve tão sádia, tão descansada, e a minha alma nunca esteve tão apaixonada. Tem a ver com a saudade, mas não só. E tu cantas individualmente, sozinha, na cofiminha? Não. Isso dá-me graça. Nem que fosse para treinar, sei lá, os exercitares. Isso é um assunto que me dá sempre. Tens que ter público para cantar. Desculpa lá, mas é que eu acho uma... É o que me imagino, cantar assim em casa, parece uma coisa, tipo, uma palhaçada de criança. Para mim, então, é o equivalente. Eu sempre vi um bocado de palhacinha na família. Mas nem enquanto dimensão de exercício. Não. Népeas. Não. O fado não é isso para mim. O fado é... Precisas mesmo da relação com alguém. Da partilha, sim. É estar a falar para o boneco. Cantar em casa, para mim, é literalmente falar para o boneco. Isso não... Não há criação possível. Mas o pianista treina em casa, o bailarino também pode bailar em casa. Porque para poder criar, precisa dessa técnica. E eu não. O canto, a minha técnica foi adquirida, que é violento, foi adquirida com toda a margem de erro à frente do público. Porque é assim que se aprende no fado. E é uma técnica que, ao fim de 25 anos, eu tive a oportunidade de constatar isso. Foi o que me tirou daquele buraco escuro em que estava da pandemia. Do medo e de manter da minha voz definhar ou qualquer coisa. Era uma sensação muito estranha. O que eu me lembro é, agora, eu lembro-me que, por exemplo, a Beatriz da Conceição, o João Ferreira Rosa, a Maria da Fé, o Caso do Carmo. O Caso do Carmo já deixou de cantar em Casas de Fado. Já tinha deixado quando o ouvi a primeira vez numa Casa de Fado. Já nunca estava numa Casa de Fado há 40 anos. E ele, de repente, se chegava ali parecia parte do elenco que era dali, que cantava numa Casa de Fado desde ontem. E eu disse, então, isto não se desaprende, não há uma falta de... Uma pessoa não fica desconectada deste som, até, porque um som amplificado não tem a ver com o som... Mas essa ideia da técnica, estou a pensar sobre isso. Estás-me a dizer que, no fundo, há uma espécie de aprendizagem ao vivo dessa técnica. Mas quais é que são os critérios? Ou seja, imagina-me que haja pessoas que tu respeitas a opinião. Sei lá, no caso do sítio onde tu cantas habitualmente a Maria da Fé, por exemplo, que possa dar opiniões... Não, não é opinião, ensina-te. Pronto, e isso seja importante para ti. Mas também imagino que haja pessoas que possam, por exemplo, achar que tu estás equivocada em algum tipo de registro e que essa pessoa esteja ela própria equivocada. Como é que isso é gerido para ti? É assim, eu tenho... Estás dependendo de um bocado da opinião exterior. É muito simples, cantas todos os dias, se não enroqueces, a colocação está certa. Isto é um exemplo. Se cantas todos os dias e ao fim de dois dias estás a enroquecer permanentemente, alguma coisa estás a fazer errado. Isto é muito simples, por exemplo, do ponto de vista técnico, que é uma coisa que acontece. Os fotadistas começam a cantar diariamente numa casa de fatos, tendem a enroquecer muito rapidamente, ao fim de um dia, porque ainda não conhecem os limites da sua voz, ainda não identificam o som da sua voz, o volume, a projeção, não sabem qual é que é o certo. Às vezes tendem a projetar mais do que a voz dá. Tudo isto se acerta no tempo, bem acompanhado, no caso, como a Maria da Fé ou eu tive a sorte até ter outros. Tive a Maria da Fé, tive o Cá Mané, eu tive a Ada de Castro, tive a Maria Amélia Proença, tive o Mano Martins, as pessoas mais antigas, de fato, que fizeram toda a vida aquilo, e lembro-me de me dizerem observações deste ano, deixes que se imedres nervosa a cantar, nota-se muito o nervosismo na tua voz, e isso não é bom, e não é, porque a respiração não pode estar certa se tu tiveres ansioso, ou se tiveres... E tudo isso tu aprendes no dia a dia. Isto é técnica. Isto é técnica. Quando queres dar mais força, se não respiras, a voz pifa. Vai-se. Não é? Se queres afinar, se não respiras... Isto é técnica, só que esta técnica, ao invés de ser académica e se aprender na escola, aprende-se ali. Ok. Ora, porquê? Porque a tendência, se tu vais pôr a técnica de canto normal, e há pessoas que tiveram problemas depois de não conseguir identificar a voz, onde é que estava a voz delas para o fásico. Mas isto não acontece com as músicas populares em geral. Estou a pensar sobre isto. É, acontece. Ou seja, na verdade, há uma aprendizagem coletiva quase, uma transmissão coletiva. Não existe um professor, digamos assim, essa identidade. Não, não. E aprendes até mais a ouvir, quem sabe. Não é que ele te esteja a ensinar, é a vê-lo fazer. Maria da Fé, por exemplo, que é uma voz enorme e que tu tens de perceber que a tua voz não é aquela. Tu não tens aquela tessitura. Tu percebes? Ai, como é que ela dá aquela nota? Eu não dou. Portanto, se não dás, não podes ir por ali. Tens que ir por outro lado. E vê-la fazer. Ver como é que ela... Ela pode até dar um grito que tu não gostas e que achas que és cívica, que não gostas da expressão, mas percebes que ela nunca a dá sem respirar, por exemplo. É só estás atento. Quando tu começas a... Estás todos os dias, há dias que não reparas em nada porque és de tal maneira envolvido e tocado, emocionalmente, que não reparas em nada. É como é o ideal, não é? Faz para um concerto e não vais estar a ver se o cantor está a ter boa técnica ou não. Estou-me borrifado para isso. Percebes que... Mas há dias, como são todos os dias e ninguém tem alma todos os dias nem para cantar nem para ouvir. Isso é impossível. Era bom, mas não tem. Também é uma das dores de cantar, de ser pedista. E que aparece no canto. Porque tu tens que dispor na fragilidade, na falha, sempre. Isto é uma coisa que nos outros artistas não é assim tão comum. Porque não tens a distância do palco. Porque uma coisa é eu falhar em palco. É chato, é terrível. Claro. Mas ali, ali estás cara à cara com uma data de pessoas desconhecidas. Sabes lá quais são... Como é que tu reages ao elogio? Estou-te a perguntar isto provocatoriamente. Precisamente, por isso que uma vez lembro que for do momento isto que tu deves dito, dito que... Infelizmente. que é preciso saber amar, mas também é preciso saber receber amor para essa expressão. Sim. E como é que tu lidas precisamente com essas tuas... Enfim, segundo o teu critério, as tuas falhas? Agora, com a idade, lido muito melhor. E não só, é porque fiz terapia muitos anos. Há aquele clichê que é nós somos perfeitos, tu não consegues pensar nessa perspectiva. Não, eu tive que fazer terapia para perceber isso. Fiz muitos anos e quando era bem jovem e me estruturou, eu tive que me reestruturar através da psicoterapia. E isso, sei que é a minha marca que me faz, com o passar do tempo, aprender a gerir tudo isto. Eu sou, tenho uma personalidade mais controladora, digamos assim, e dominante do que submissa ou de vítima. Eu não tenho muito jeito para o papel de vítima, mesmo sendo, mesmo quando... E isso não é bom também. Quando és vítima, és vítima. O ideal seria isso. Mas a minha tendência é reagir e a dominar aquilo que me perturba. Portanto, eu sou mais de dar, de distribuir, de controlar, de dinamizar, de ter a iniciativa. Pode ser uma defesa isso também. Só é. Eu hoje acho que isso é só uma defesa no meu caso. É tudo mentira, digamos assim. Ou seja, eu acho que o que não é mentira é que eu sou corajosa e forte. Isso também não vou agora, já não tenho, já não estou na altura de temer dizer também isto. e são duas características. Eu nem sequer considero, atenção, a força uma qualidade ou a coragem. Porque uma pessoa não tem que ser corajosa. Sim, enfim, é um clichê, mas a coragem pode estar na coragem de se expor a... Ora bem, mas eu não gosto, eu tenho horror àquela visão... agora lembrei-me de um artigo que lhe deu bastante bom, que se aplica também ao comportamento humano, que é à natureza humana, que é a visão neoliberal aplicada à natureza humana é terrível. É terrível. A gente só fala dela na economia, mas na natureza humana é abjeta para mim. Somos animais competitivos. é abjeta, porque somos competitivos, só há lugar para os vencedores, é tudo. Isso para mim, eu abomino tudo isso. Sendo que eu, naturalmente, pela teoria dos neoliberais, eu seria a vencedora. Estás a perceber o que eu quero? E o perigo é esse. E o perigo é mesmo esse. E durante muito tempo, exaltaram as minhas qualidades por aí. E tu chega ali uma altura, como ainda não sabes bem quem és também, durante muitos anos eu não sabia bem quem era, e ainda hoje não sei, mas agora já não me importo, e de antes achava que isso era mal, é essa a grande diferença, tu tentas corresponder, ao que esperam de ti. E o que esperavam de mim era que eu resolvesse, que eu enfrentasse, e por aí adianta. Pronto. Isto para dizer que a dor que tenho em relação aos fados, de falhar à frente dos outros, e a dificuldade em receber elogio, poderá ter a ver com isto que falámos aqui. Mas também pode não ter. Eu acho que é humano não gostar de falhar, é humano defender-te quando falhas à frente não sabes de quem. Claro. É um instinto de sobrevivência. Sim, claro. E isso é que é difícil nesta arte. Mas também é verdade que depois a coragem de te entregar-lhes num fado inteiramente, seja em que circunstância for, Sim, claro. E isso é que é a grande criação de um fado, é estar ali inteiro, também vem daí, dessa aprendizagem. É preciso muita confiança evidentemente para isso. Acho que há um dos discos teus onde essa demonstração de essa relação de força e de vulnerabilidade está muito bem explícita, que é um disco que eu não me recordo de nome, eu sou péssimo para nomes de discos, mas é que além que tu passas a expressão em que partes um bocadinho da ideia de luto, de uma catarse do amor passado. Eu também acho que eu conheci malucamente. Precisamente. Tem o teor. É um salto aí. Mais do que isso, eu não acho que seja um disco triste, é um disco super esperançoso na verdade, paradoxalmente, e há uma dimensão que eu achei muito interessante nesse disco, que é o não teres receito de falar da paixão, que é um assunto que hoje em dia no mundo ocidental existe um bocadinho da ideia do amor romantizado, essa ideia que é preciso de um certo equilíbrio e a paixão é sinónimo de paixão. Não é só o canseiro, é o desequilíbrio. Ah, esta pessoa está apaixonada logo é desequilibrada, logo é... Isto não vai dar bem. E acho, achei lindíssimo teres assumido que aquilo era um disco de paixão também e de uma relação apaixonada, que é uma relação pelo outro, evidentemente, mas também pela vida em última instância. Não, eu não concebo a vida sem desequilíbrio. Não concebo, acho. Isso não é viver. Eu preciso da mudança, preciso do desequilíbrio, preciso do erro, tudo aquilo que normalmente é condenável. Eu acho que não é condenável, é o outro lado da vida que dá sentido a todos os lados da vida, digamos assim. Eu acho que isto é uma frase feita, mas é verdade, como é que eu saberia o que é bom se não saberes o que é mal? Não havia critério possível, não é? Portanto, mas a paixão, a paixão também tem uma coisa, a paixão, o que é bom na paixão é insuperável, é que nem o amor lá chega. Se há coisas onde a paixão não chega ao amor, há coisas onde o amor não chega à paixão e por isso é que muitos amores não resistem à falta da paixão também. Mas também ninguém aguenta uma paixão o tempo inteiro, morríamos de acidentes. Há uma dimensão perigosa, perigosa não é a melhor palavra, e tu fizeste psicoterapia não de fazer nada que não saibas certamente que é, bom, esse lado da simbiose da paixão pode ser assustador. Muito. É quase a diluição da identidade e ninguém quer tocar-se a identidade. Ninguém quer, não. Não, mas é por isso que também eu digo sinceramente, a paixão é muito difícil para mim, eu sou muito intensa mas eu não me apaixono facilmente. Porque eu já distingo paixão da adrenalina, muitas vezes não é paixão nenhuma. Basta, por exemplo, o desejo. É o entusiasmo. É o desejo, o desejo, por exemplo, pode fazer confundir tudo com as pessoas. E se tu não tens, como eu, graças a Deus e à minha família e a várias coisas, sempre achei que o desejo era uma coisa extraordinária e belíssima e acho que o sexo é das coisas da natureza humana mais extraordinárias que existe. Eu sempre achei que se pode ter uma relação sexual belíssima, só com muito gosto e igualmente importante, mesmo sem paixão. Claro. mas também percebi que para pessoas como eu onde a adrenalina é uma espécie de droga, foi muito tempo uma espécie de droga para mim, a adrenalina aí como uma droga é mau e confunde tudo. Claro, claro que sim. Confunde desejos com paixão, paixão com amor, amor com amizade, fica tudo numa amálgama que tu, quando andás por ela, nada é confortável, nada te basta, torna-se tudo em vez de ser um prazer, em vez de haver qualquer tipo de realização, é tudo insaciável como qualquer droga. E isso é que é a dificuldade em termos de maturidade, foi a minha grande dificuldade, foi distinguir a adrenalina dos sentimentos e dos vários tipos de sentimentos. Tu és alguém, estamos aqui a conseguir verbalizar sobre emoções muito complexas, eu acho, e sobre zonas de tensões, que não são muitas vezes... Muito obscuras também. Obscuras, precisamente. E a minha questão é esta. Isto é a minha visão. Muitas vezes a música, a música para mim é uma espécie de, enfim, não é nada novo que eu vou dizer, mas é uma arte do indizível, nesse sentido de expressar muitas vezes para quem canta e para quem faz música, mas também para quem a recebe, é precisamente a possibilidade de entender emocionalmente emoções que não são facilmente compreensivas e verbalizadas. Tu reveste-me isto que eu estou para aqui a dizer. Sim, eu até fiz um concerto uma vez, um dos meus concertos chamava-se O que Nunca Direi. Foi um dos concertos que fiz na cultura gesta. O que nunca direi. E nunca direi. Eu acho que a grande função de qual... cantarei, mas não nunca direi. Exatamente. A grande função para mim da arte enquanto público e enquanto artista é exatamente encontrar uma forma de dar a ver, de dar a ouvir, de dar vida ao invisível e ao indizível. Esse é o meu grande desafio. Isso é a poesia. E eu gosto de cantar é a poesia. Nem é a palavra, nem é a mensagem. Eu acho que quando eu canto bem é... Ainda me custa dizer isto. Quando eu canto bem estás a ver? É uma palavra onde eu paro. E o porracino e não me para. Quando eu canto bem eu acho que é quando canto a poesia do que está lá. Porque isso... Eu não sei viver sem poesia seja no que for. Eu estou sempre... A vida para mim é poesia. Por isso é que o Cesário Verde é o meu poeta favorito. Porque ele pôs a poesia no cotidiano, na vida, nas coisas... Um grande e da gás. Tu nunca tentaste ou te a praticar isto aqui todo isto? Porque de repente estava a ver os teus gestos e estava a te imaginar por que não eventualmente a pintar. Não sei se há uma vez pintaste na vida. Eu fiz a Antónia Rui. A sério? Ah, ok. É a minha formação escolar. É a Antónia Rui. Fiz primeiro o vocacional e depois fiz um técnico profissional. Porque sem da música... Pronto, essa arte do indizível há outras artes. Enfim, eu acho que mais dificilmente esta dimensão que estamos aqui a referenciar a tradução não será a mesma. Mas há outras dimensões, eventualmente. Há. Não, para mim há. Não é eventual. Há quase uma dimensão também física. Por exemplo, no lado de pintar, eu acho isso muito bonito de ver alguém pintar pode ser uma coisa muito... Sabe porquê? Porque o corpo é o nosso instrumento de trabalho. Ou seja, tudo... Quando, por exemplo, a gente pensa ah, um escritor está a escrever num computador. Não é como cantar que sai daqui. Não sei. Não sei. O computador acho bastante secundário em relação à postura para escrever, por exemplo. Sim. Isto é um exemplo. E isto é em tudo. Em todas as artes. Claro que quando o teu instrumento primordial é o corpo no caso de cantar não há nenhum... Eu acho que não há nenhuma outra arte onde o corpo seja o todo como cantar. Porque se for tocar tens um acrescento ao teu corpo. O teu instrumento é o teu acrescento. Nós não. Nós é tudo em nós. É a respiração. É a voz. É o som. Está tudo... Anda tudo comigo todos os dias para tudo e a fazer tudo. O que não deixa de ser uma coisa às vezes um bocadinho perturbante. Quando eu às vezes dou por mim a pensar eu tomo bem, durmo, como, lavo os dentes, arrumo a cozinha, sei lá, faço tudo sempre com o meu instrumento de trabalho incorporado. É uma coisa um bocadinho estranha porque parece que não tens defesa. Pode-te acontecer tudo. Tem que estar a falar dessa dimensão do ritual dos dias e dias, o lavar os dentes e por aí fora. A minha próxima pergunta era precisamente o contrário do que estamos a estar aqui a dizer, onde há essa dimensão quase do palco, a dimensão do ritual em que tudo pode ser, tudo maior do que a vida e ao mesmo tempo a dimensão também horizontal com a vida. Mas como é que é o teu dia-a-dia? Como é que és tu no teu dia-a-dia? És organizada, não és? És organizada? Muito organizada. Eu sou extremamente organizada porque eu não tenho qualquer organização interior. Isso é o que tu achas. Digo eu. Ou seja, terei, senão já tinha morrido de alguma, nem que fosse de atropessar. Daste liberdade para achar isso. Dou. Mas eu sou muito emotiva e não pareço. e não pratico no dia-a-dia isso. Não é essa a parte de mim que eu exerço socialmente. Socialmente eu sou hiper-racional. Porque é como me sinto melhor e mais confortável para baixar a guarda. Eu só sei baixar a guarda nem é uma questão só de intimidade. Eu não tenho intimidade nenhuma contigo e o que estou aqui a falar contigo é absolutamente íntimo. Não é privado, mas é íntimo. Nós estamos a ter uma conversa íntima. Não é privado que é outra coisa. Mas porquê? Porque somos dois. Bastava que estivesse aqui mais três mais quatro e eu fechava imediatamente. Entendo isso. Entendo isso perfeitamente. Eu tornava-me imediatamente a tal pessoa racional. Depois também não tinha personalidade para ser personalidade pública. Sim. E portanto eu tive que encontrar digamos que uma persona que não fosse falsa mas que também eu não me sentisse demasiado exposta. não és personalidade pública mas há uma série de dimensões que são públicas da tua vida. Exatamente. Em nomeadamente a questão política onde tu te assumes nitidamente como alguém de esquerda. Sim. Como é que tens visto? Estou em luto partidário neste ano. Já em luto eu estou ainda num luto partidário que nunca mais passa mas Um luto partidário conta-me lá isso. Eu tive sempre um partido. Que era o Blocox que era ou o PC? Primeiro foi o EC depois foi o PSR e fiquei no PSR até ao Bloco e depois desde que que o Miguel Portas morreu e que e que o Francisco Loussan saiu Estou a perceber. Fiquei não me senti daquele partido com a mesma confiança e com a mesma identificação como que tinha porque eu tinha feito um caminho político digamos com o Francisco Loussan. Mas curiosamente foi depois da saída do Loussan que o Bloco acabou por ter enfim para ascender ao poder. Pois foi mas não era a minha a minha formação e a minha identidade política não foi feita no poder. E depois fiquei de luto partidário e ainda estou. Portanto ora voto Bloco ora voto PC ora voto em branco. Já aconteceu. Mas agora só por curiosidade o que é que achaste da solução geringonça no primeiro Gostei imenso. Pois era o meu sonho desde o 25 de Abril. Era as esquerdas unidas. Eu gostava muito. Sente cada uma uma. Achas que a situação se deteriorou depois do fim dessa junção? Sim. Eu não gosto desta bipolarização entre PS e DPS. Nunca votei no PS. Apesar do PS me tratar sempre tão bem e tão grandarem-me sempre a convidar até para mandatar e para coisas. acho que há trabalhos bem feitos em determinados períodos por alguns políticos do PS que respeito mas nunca votei PS na minha vida. Votei uma vez no António Costa. Olha eu sei que estás a gravar um disco novo não é? Sim. O que é que se vai passar aí nos próximos temas? Bom Já queria perceber como é que há bocado falávamos de um disco talvez com alguma singularidade no teu percurso mas onde partias de uma ideia há falta de melhor expressão quase de um conceito de uma ideia uma ideia que dava unidade E volta a partir eu faço sempre um conceito Era aí que eu ia chegar porque tu tens sempre essa tendência para partir de uma ideia global Eu ouço discos do princípio ao fim é a primeira audição que faço de um disco a não ser que não goste mesmo nunca persisto num disco que não gosto se começo a não gostar paro não quer dizer que não regresse a ele é como um livro eu não consigo ouvir música ou ler sem prazer portanto se não toco a ter prazer às vezes percebo que o defeito pode ser meu eu já consigo identificar isso existe talvez por exemplo agora na pandemia a concentração foi uma coisa que foi muito oscilante para ler para ouvir música ia à vida umas vezes não tinha nenhuma umas vezes tinha muito só para uma coisa foi muito difícil foi uma parte que me custou gerir porque eu sou hiper concentrada eu tenho uma coisa que até é pouco feminina segundo os cánones eu não sou de fazer várias coisas ao mesmo tempo eu quando estou numa coisa é aquilo é aquilo e então e custou-me imenso porque esse tipo de concentração desapareceu completamente mas eu tenho eu sou de ouvir disco eu nunca ouvi uma música inteira no Youtube isto eu acho que diz tudo eu não consigo eu começo a ouvir e digo ai eu gosto deste som ai eu gosto deste letro ai eu gosto deste voz ai eu gosto deste e vou a correr comprar o disco eu sou esse género eu compro discos e não compras só o fato tanto com o teu sonho não não és muito curiosa com tudo ai eu não tenho não não eu que eu digo eu emocionalmente sou caótica eu gosto das coisas mais dispares mais improváveis eu até gosto quando me espanto eu digo ai eu gosto disto e gosto e nem passa por ser bom nem passa por ser bom portanto o que te move muitas vezes é essa vontade de queres compreender o outro o universo estranhar a estranheza a mim atrai-me sobremaneira a dificuldade também eu também gosto eu sou eu acho que a única qualidade que eu consigo dizer sem peixe sobre mim é eu sou de uma curiosidade extrema mas isso é de facto a melhor coisa em mim que me faz avançar mais e que me faz ir mais longe e ser até melhor pessoa porque é por não entender coisas que me parecem às vezes demasiado tem a ver com a ideia do esgotável essa coisa do quando pode ser queres saber mais sobre ti próprio como pelos outros como pelo mundo como pelo universo eu não me fico aquela pessoa diz que aquela pessoa fez aquilo aquilo é horrível e picas por ali eu nunca fico por ali eu digo sim aquilo é horrível mas espera calma quem é aquela pessoa é uma pessoa portanto a minha questão provocatória era claro que tu não pensas sobre isso acho eu mas quando pensas assim daqui a muitos anos daqui a 100 anos quando tu ainda fores vida estou a brincar esse pânico de eventualmente essa curiosidade se encerrar ou desvanecer se isso assusta com essa ideia eu gosto da ideia de envelhecer se eu tiver que envelhecer para tarouca é pior para quem está ao meu lado estás a perceber mas eu gostava se tiver que ser para perder só para perder capacidades preferia ficar demente isto é muito egoísta mas preferia olha a minha mãe teve alzheimer morreu há uns meses e ficou demente e uma das coisas que nos conectava era a música precisamente ai que bom não eu se perder as minhas é assim eu acho que é preciso ser muito romanês para dizer assim ah eu vou sofrer porque deixo de ser curiosa se eu deixei de ser já não sou não sei explicar bem isto não é? sim olha mas voltando ao caso de fazer agora não me escaste responder qual é o ponto de partida se é que queres falar sobre isso é assim eu disse que é difícil falar sobre isso sem o revelar eu não sei falar sem revelar eu tenho essa dificuldade então esquece lá isso posso dizer que é um disco de fato a guitarra e a viola pronto aí não haja essa confusão então vou reformar a pergunta de uma forma muito mais genérica e sim tu podes dizer o que tem que ser está uma coisa a ver com a pandemia com o contexto que estivemos a viver tem eu não podia cantar sem sem eu acho que não posso cantar sem o que vivi é isto que nós vivemos é uma tragédia não destocou a nós direi atrevido tão diretamente até foi boa em alguns aspectos para nós individualmente mas coletivamente isto é uma tragédia e do ponto de vista da humanidade não há muitas parecidas com esta e isto vai ter consequências quais não sei não tenho essa especialidade já está a ter mas vai ter mais visíveis profundas e profundas o que eu portanto era impossível e depois é assim eu nunca concebi que alguma vez ia estar na vida sem abraçar os meus pais e sem os beijar e sem os poder estar a almoçar e a jantar normalmente nunca concebi isso eu estava preparada para tudo menos para isso acho que pior que isso só uma guerra propriamente dita porque é esse afastamento todo com a destruição e aqui pelo menos está tudo intacto e a gente ainda pode ver as flores e as aves de pé e por aí adiante mas isto para mim é uma coisa inconcebível e ainda hoje depois de um ano a viver assim porque os meus pais têm 80 anos e eu eu tinha pavor pavor os meus amigos a maior parte têm 60 a 70 eu tinha pavor de apanhar porque isto é o meu instrumento de trabalho e não sabia minimamente que sequelas isto me poderia deixar uma coisa que mexe com os pulmões e por aí adiante e depois sobretudo e acima disso estava a vida porque durante muito tempo era um risco de vida o Covid era fatal para pessoas com 70 e 80 e por aí adiante a morte pairava por aí ora bem e estar todos os dias a pensar na morte tão tão claramente tem que mexer connosco comigo mexeu mexeu muito não mexeu e mudou transformou-me eu vou dizer uma coisa que pode parecer que é talvez das coisas mais burguesas que alguém me ouvirá dizer como eu costumo dizer eu neste momento não tenho qualquer resistência para me sacrificar não tens qualquer resistência para me sacrificar não quero eu que toda a vida fui uma sobrevivente e me sacrifiquei por tudo eu não quero nada que me exija sacrifício para já quero leveza não é ligeiro é leveza mas é uma espécie de catarse também em relação ao que vivenciaste não quero eu quero eu quero quero prazer quero prazer quero quero desfrutar das coisas boas que me acontecem e quero desfrutar de não terem acontecido coisas que podiam ter sido detectivas estou nessa face portanto vou-te dar um exemplo muito simples uma pessoa com má onda que para mim tem má onda é que nem perco tempo é boa tarde e lá vou eu ai que me esqueci não sei do que e lá vou eu não quero não quero estar ao pé de pessoas que não me fazem sentir bem não quero não quero obrigar-me a ter que participar em lutas e que eu acredito até algumas delas que eu não me sinto com a energia física para elas eu preciso de sobreviver eu tenho que ter a certeza neste momento que a minha força vai ser recuperada que ainda não foi portanto eu estou a sobreviver estou com a água por aqui e como é que estás a ver como é que isso está a ser exposto no disco lá estou eu a falar de uma coisa que tu não queres fazer mas como é que precisamente é uma enorme liberdade eu nunca cantei num disco não sei se é melhor não sei pode até ser muito pior não importa mas sentes uma maior liberdade não tenho uma liberdade que só me lembro de sentir nos melhores momentos ao vivo e estou a fazer o que me dá na cabeça porque os fatos são meus portanto vou fazer o que eu quiser e se vai ficar melhor olha é a primeira vez que estou borrifando se vou fazer a geneira se vai ficar bem se vai ficar mal é o que eu preciso fazer isso é quase antítico do teu anterior disco era um disco pronto mais não diria mais risco mas pronto com umas coordenadas mais fixas este não este disco é um disco que assim são fados meus que eu quero fazer versões sobre fados meus isto já é dizer muito acho que eu estou a trabalhar com o Pedro Cabrita Reis estou a trabalhar não vou dizer mas ele já aceitou mas por isso vou dizer vou trabalhar do ponto de vista da concepção de todo o objeto eu estou a trabalhar este objeto como se fosse o último disco da minha vida e pode ser a maior porcaria de todos os tempos mas não me importa nada se for que fique assim seja essa a marca eu quero é é é é um disco onde eu 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 estou a tratar o estúdio como se fosse a minha casa como uma coisa estou imagina eu sinto-me a cantar em estúdio como se estivesse na sala de espetáculos que mais gostei de cantar em toda a minha vida que foi o Clube do Gesto e foi onde eu cresci nos palcos e estou a fazer o que me dá na cabeça e e e a palavra ganha uma dimensão e a poesia que se sempre foi o ponto de partida para tudo eu acho que aqui é o ponto de chegada olha não sei eu acho que eu acho que estava a olhar para o meu para o vizinho a tentar perceber porque eu estava assustado com a enfim com as horas porque precisamente pensava que já tínhamos ultrapassado a hora mas acho que ainda não olha que bom ainda não falarem em vizinhos é bom sinal é sinal que deve haver algum conteúdo falarem em vizinhos como é que foi a tua relação durante a pandemia com os teus vizinhos não tenho vizinhos não tens? como é assim? os meus vizinhos a maior parte são estrangeiros e não vivem lá e os outros foram para o campo ah ok para passar com a família fiquei sozinha e tu não tiveste essa tentação também de ir para o campo como houve muita gente que fez não eu tenho essa tentação mas não é de agora já tenho há algum tempo eu não tenho meios financeiros para isso ah ok mas tenho esse objetivo de vida que é viver meio cá meio lá eu tenho um sítio onde eu quero viver eu quero viver na Praia das Maçãs entre a Praia das Maçãs e Lisboa por que a Praia das Maçãs? porque quero estar num sítio perto de Lisboa não gosto da ideia de viver tão longe porque Sintra é a minha terra das fadas e da minha família materna é onde eu cresci tenho as memórias de infância felizes e quero e quero estar num sítio onde eu posso ir às compras e à Praia sem carro sem ir de carro não tens carro? tenho só guia desde 50 anos eu tive uma fobia bati quando tirei a carta e depois tive uma fobia de 20 e tal anos não percebi tiraste a carta imediatamente bati então nunca mais cheguei depois fiz umas coisas de hipnose e não sei o que para desbloquear mas mesmo assim durante 5 anos não desbloqueou nada e o que é que está assim mesmo prazer para além agora é uma descoberta é? não prazer prazer como? nesse sentido olha de coisas que escrever chá agora estou no chá que te deixem ir chá o chá agora descobri o chá já tenho água filtrada e tudo beber chá em casa? já tenho água filtrada controlo de temperatura tenho uma coleção de chá já sei a história do chá toda já organizei os meus dias em função do chá já tornou-se assim uma foi a minha grande panca da pandemia obriga-me a parar olha se calhar agora para voltarmos um bocado ao princípio ao fado estava aqui a pensar que evidentemente tem-se falado imenso sobre o universo do fado em Portugal e isto é a minha visão pessoal eventualmente romantizada até porque não é como tu sabes não é o meu universo preferencial enfim mas diria que por enquanto por enquanto por enquanto vou-me convertendo ai vai vai mas eu diria que quem gosta da música que tu gostas mas eu diria que te sinto um momento acho que não é uma opinião muito comum hoje em dia mas eu acho que te sinto um é ser um momento muito bom acho que há imensa gente a fazer coisas fantásticas há imensas vozes incríveis sim também acho não mas eu acho que este discurso é um discurso que se repete nos últimos 10, 15 anos já está aí na moda há muitos anos para uma moda está a durar muito acho que não acho que não não estou a ironizar é o contrário porque não pode ser uma moda que dura tantos anos e pronto e agora também já há uma série de pessoas a tentar reinventar o fado seja de uma forma exteriorizada pronto sempre polémica adicionando coisas ao fado há outras que eu acho que é muito o teu caso e eu valorizo imenso isso que já uma vez disse isto publicamente acho que tu ouviste que é das pessoas que eu acho que reinventa o fado mas a partir do seu interior que acho que é muito mais complicado de estar apenas a adicionar porque eu não tenho raízes nenhumas em lado nenhum na minha visão é como se tu em vez de adicionar não é retirar mas é remexer nas entranhas do fado isso é muito bonito sabes porquê? porque eu acho que é vantagem há vantagens e desvantagens por exemplo eu não tenho raízes nenhumas no fado agora tenho uma plantação mas o que é que é isso ter raízes no fado? conta por exemplo o Camané Camané e a Carminho são os dois casos que têm os outros não têm e o Hélder e o... mas ter raízes não faz o sentido de quase de família de comunidade não é crescer no meio daquela arte eles ouviram e o ouvir no fado é fundamental pensares que o Camané que a minha idade ouviu a Maria Teresa de Noronha ao vivo eu nem sei o que isso é ouviu o Marceneiro eu acho que é só de imaginar isto tem que se esse é o teu talento isto tem que te impregnar de qualquer coisa então numa área de tradição oral imagina o que a sensação de ouvir a um metro estas pessoas ouvir a Amália aqui deve ser uma coisa de cair para o lado de não sei de marca-te para toda a vida não é? e se tu és fadista então meu Deus olha se aquela é a tua arte que foi o caso do Camané e da Carmin que tiveram esse percurso em idades que não são prováveis porque geracionalmente já quase ninguém teve esse percurso não é? eu não eu não eu é ao contrário eu sou uma verdadeira bastarda porque cheguei tarde vinha de outros universos musicais sendo que eu não tenho raízes as minhas raízes fui eu que as criei praticamente todas eu não sou uma pessoa de raízes de um lado nenhum nem familiares nem mas é esse também que dá a singularidade não é? é o que eu sou eu não tenho outra história a minha história é essa eu não tenho raízes nada falta-me logo o pai à cabeça só tenho uma mãe quer dizer há aqui todo o mundo em mim teus ouvido te ouvido a Amália cantar aquilo que está podido te assustar sabes lá pois não sei não sei se calhar nunca mais cantava não mas és pequenino não tens essa consciência e isso é bom e gostas de cantar e cantas porque cantas e vais crescendo e eu não eu quando cheguei já estava já era eu e já tinha uma consciência e pronto isso claro que também faz a diferença e é como tu dizes o caminho que me atrai é o oposto é ir lá para dentro cada vez mais para dentro cada vez mais lá para dentro já está tudo cá fora e ainda estou lá dentro ai mas dá aqui um bocadinho isso é e vai ser assim até ao fim porque para mim o fado é inesgotável é é a única coisa que eu conheço na minha vida que nunca se esgotou que nunca me saciou de facto e que nunca me fartei é única é verdadeiramente é única isso e os meus amores mais nada não tenho mais nada na vida o resto tudo me cansa tenho que descansar uns tempos estou sempre a querer mudar o que está a acontecer no fado em termos geracionais acho natural as pessoas se tu tens 30 anos e começaste por ouvir as músicas que são outras o formato onde tu ouves é no telemóvel eu também canto com aquilo que eu sou e com aquilo que foi a minha formação portanto mal seria se uma miúda ou um miúdo quer dizer miúdos ou mulheres homens que têm 30 40 anos não representassem a sua história quer dizer portanto não acho nada mal acho muito bem agora também acho que quando a Ana por exemplo que eu adoro a Ana Moura a toda a gente está sempre porque é o pressa parece o oposto de mim a Ana Moura mas não é não acho que seja o oposto acho que a Ana tem exatamente representa a geração dela naquilo que foi a adolescência dela naquilo que são os mistérios dela e a verdade é que ela tem vindo a fazer um caminho que passa pela música ligeira passa pela pop passa pelo que tu quiseres e agora está foi parar às raízes africanas que ela tem na vida dela da mãe e da família conheço perfeitamente a família da Ana a Ana é a pessoa talvez nos fados a par do camané a seguir ao camané com quem tem a relação mais próxima e mais íntima e por isso é que estou a falar da Ana e agora a alma fadista da Ana para mim está sempre lá e aquela voz intocável para mim timbricamente acho a voz mais incrível da nova geração feminina pelo timbre aquilo impressiona-me ela faz só olá Aldina e aquilo eu eu já estou aquela voz é como homens quando dizem boa não é aquela voz boa não é aquele som que não sabe nem parece uma voz parece que já está a cantar e a Ana tem isso na voz e portanto esta eu acho que esta ruptura que eu acho que é uma ruptura que a Ana fez agora com tudo o sistema todo onde ela estava e com aquilo este tema que é dela ainda por cima a letra e a música das andorinhas eu acho que aquilo das coisas mais bem feitas e adequadas é o momento nunca vi uma alegria tão triste e se todos precisamos agora no que estamos a viver e tudo o que passamos é de alegria mas sem tapar a tristeza que isto foi e aquilo está ali para mim está nela a cantar está na letra está na está naquela está naquela realidade que é até que enfim também que se percebe que pessoas da idade da Ana e com a fama e a popularidade da Ana que isso é muito importante foi sensível a trazer a dar visibilidade a uma realidade que ninguém que só se continua fechado em nichas e aí é perigoso o fato de ser um nicho não acha nada perigoso é a história dele é até casinha aquilo tudo agora quando tu vives num país onde a população portuguesa é aproveita de não sei quanto da segunda ou da terceira geração de africanos está cada vez a pobre tens mais tens mais população de todas vindas de toda a parte do mundo ainda bem o mundo é isso para mim esse é que é o meu mundo eu quero um mundo de diferença quero um mundo igualmente aberto e livre para todos é isso que eu quero mas essa é a realidade factual que tu não vês é estranho a arte não refletir isso é estranho uma miúda que é filha de uma mãe angolana que tem uma família ser uma artista com a dimensão dela e isso não transparecer tem que transparecer do ponto de vista do ativismo e da militância não a arte não tem obrigações nenhumas a esse nível para mim não tem ninguém um artista não tem que ser militante de nada tem que ser artista tem que ser verdadeiro tem que mais nada agora que me alegra vindo de uma mulher com aquele sucesso porque acho que aquilo pode fazer pode abrir mentalidades em muitas coisas com o sucesso que a Ana e com a dimensão que a Ana tem portanto acho absolutamente louvável e isto fez com que eu tenha uma admiração crescente pela Ana e pela arte dela portanto e se ela canta as andorinhas que eu acho que não é um fado ela a cantar é uma fadista porque o que sou ali diferente profundamente é a densidade fadista que ela tem na alma e na voz portanto e pensar que vem do fado esta possibilidade de abrir mentalidades acho numa altura em que o racismo está ao contrário do que se diz eu acho que o racismo por exemplo é das questões mais graves e mais abjetas só de pensar que existe no implante eu pensei sabes que eu sou eu sou muito racional mas também tenho configurações muito fortes eu sempre achei que íamos chegar ao século XXI com três coisas digamos que medianamente resolvidas seria o racismo o machismo e o cancro epá e não népias népias isso por acaso é uma coisa que me custa muito custa-me eu não vejo nenhum motivo racional para que seja assim sim eu percebo olha Aldina muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso quintal obrigada eu desculpa aos vizinhos para que estavam muito barulhados calaram-se precisamente quando acabámos de falar acho que foi a propositória de eles querem boicotar aqui a nossa missão não obrigada eu porque sabem-me sempre bem este tipo de conversas numa altura tão de isolamento obrigado por terem estado desse lado e até à próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL